E aí galera tudo bem com vocês estamos aí com mais um vídeo aí para o canal galera hoje estamos aqui na cidade do aço vamos aqui em volta redonda volta redonda rio de janeiro no estado do rio vocês vão estar passando aqui por dentro da cidade hoje eu vim aqui pela 393 aqui para br343 tem um contorno aqui eu vou passar aqui por dentro hoje para gravar para vocês e vamos ver o que nós conseguimos aí certo isso E aí o que está chegando a região mais central aí E 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 aí Aparentemente é o centro aqui de A volta redonda A galera pede para mim gravar os dias de semana Mas o problema é o tanto A galera pede para mim gravar o tempo A galera pede para mim gravar o tempo A galera pede para mim gravar o tempo Aqui tem um shopping mas não conseguiu ver o nome dele Outsider Shop Então galera estamos aqui perto do Cider Shop A galera pede para mim gravar o tempo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.